Olá pessoal, olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles e hoje eu vou dar continuidade no lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá bem? Eu trouxe duas sugestões bem legais que acho que vocês vão gostar. Uma delas é esse livro que vocês receberam em casa, né, da Cecília Meirelles, em forma de poema. Ele tá muito legal e tá bem o universo das crianças. Eu acho que vocês já leram para ele, se vocês ainda não leram, eu sugiro que primeiro faça a leitura do livro, depois vocês explorem as figuras com as crianças, né? Vocês explorem o que ele tá fazendo, o que ele mais gosta e a gente faz muito na escola assim, a gente pega um personagem principal, o personagem que a criança mais gosta e a gente traz um brinquedo para ela estar trabalhando, né? Se você tiver em casa, se você não tiver, você pode estar desenhando, opa, você pode estar fazendo desenho que é o burrinho. Você vai perceber na história que o burrinho é um personagem bem forte na história, né? Ele que conduz todo o enredo da história. Então, para ilustrar tudo isso, você vai ter o desenho, o brinquedo e, como sugestão, a gente fazer um brinquedo da história, que é o burrinho. Porque aí a criança, ela vai se apropriar de toda a imaginação da história. Ela vai ter em mãos o personagem que tá dentro do poema e, para ela, a fixação de toda a leitura vai ser muito mais fácil, tá? Então, é muito simples, olha, meias, né? Você, se você tiver meia em casa, o enchimento, pode ser enchimento de travesseiro ou papel higiênico ou qualquer outro tipo de papel. Olha só, o olhinho de botão, né? Os botõezinhos que, geralmente, a gente tem em casa. Você pode costurar o botão ou colar. E esse aqui, olha, qualquer linha que você tenha em casa, você pode fazer a crinazinha do burrinho, tá? Com um restinho de outra meia velha. Eu fiz a orelhinha com papel dentro. E isso daqui vai despertar a imaginação e você pode continuar lendo, dar o livrinho para ele. Quando ele for manusear o livrinho, vai ter um outro sentido, tá? É um brinquedo bem fácil, ele vai gostar bastante. E depois, como sugere atividade, olha, eu peguei um trecho, um trecho para a gente trabalhar as palavras, né? Do trecho. Aí, aqui, olha, são as frases e algumas palavras soltas. Você vai sobrepor a palavra. Ele vai procurar, né? Lógico. Aí você fala, essa é a palavra menino. Onde será que tá menino? Ele vai ir por assimilação, né? Do nome e assimilar o próprio texto, tá? Então, essas sugestões, gente, você pode estar fazendo com a criança com deficiência. Qualquer deficiência você pode estar explorando. Às vezes, você vai ter que colocar isso aqui, uma letra um pouco maior. Você vai ter que mostrar mais detalhadamente, entendeu? Essa é a preocupação que você vai ter. Para as crianças com deficiência auditiva, você vai lá na tabela do lição de casa, você vai encontrar o link da história contada em libras, tá? Então, é bem interessante, porque lá ela tá só gesticulando, né? Contando a história e você vai acompanhando com o livrinho. Vai ser bem interessante para a criança, tá? Não deixem de fazer isso para ela. E, por hoje, a parte de língua portuguesa é essa. E eu trouxe duas observações de matemática para vocês. E como sugestão da matemática, olha, gente, é bem legal, porque é um novo vocabulário que a criança vai utilizar muito. E você vai trabalhar com ela, provável ou improvável. Por exemplo, em casa, você fala o tempo tá escuro. É provável que chova ou não? Então, é provável ou improvável, tá? Aqui, lá no link, vocês vão perceber que já tem essa lição lá, né? Então, explorem bastante com ela. Uma das situações prováveis ou improváveis. Aí você vai marcar aqui. Você vai argumentar com a criança, perguntar para ela. E aí você vai marcar aqui. Um exemplo aqui, né? É quebrar os ovos ao deixar cair uma cartela de ovos. É provável que quebre ou que não quebre? Então, é provável ou improvável? A criança vai te responder. Aí aqui, ó, cair de bicicleta enquanto se está aprendendo a andar. É provável ou improvável? A criança vai responder para você. E aqui, ó, sentir fome ao longo do dia. Provável ou improvável? E também tem uma outra atividade aqui também, olha, sobre o mesmo tema. Provável ou improvável? Um cão correr atrás de um gato. A criança vai dizer se é provável ou não, né? Pegar um jacaré no colo sem ser mordido? É provável ou é improvável? Né? As crianças gostam de comer chocolate? É provável ou improvável? E o último, uma bicicleta ser mais rápida que uma moto? É provável ou improvável? Então, trabalhem bastante esses dois vocabulários, né? Provável e improvável que a criança vai usar bastante nas aulas de matemática. Tá bom? Gente, essas foram as sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhem o link com as crianças que vocês conhecem da mesma faixa etária, tá? Se cuidem, não se esqueçam de lavar as mãozinhas, de cuidar da higiene, usar máscara se for sair de casa. Tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Obrigada. Um beijo.